Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer uma brincadeira diferente. O nome da nossa brincadeira vai ser Arrumando o Guarda-Roupa. Quem ajuda a mamãe a arrumar o guarda-roupa? Então, mas primeiro, antes dessa brincadeira, a tia vai mostrar para vocês algumas cores. Que depois que vocês verem essas cores, vocês vão escolher lá junto com a mamãe ou com o papai, com a vovó, algumas peças de roupa de vocês ou deles de cores, tá? Aí vocês podem escolher azul, laranja, preto, rosa, verde escuro, branco, verde claro. Este é o rosa, azul escuro, marrom e amarelo. Quantas cores nós temos, tá vendo? Somos, temos várias cores, olha, tudo muito colorido, não é verdade? Então, vocês vão lá no guarda-roupa, ver se tem roupa fora do lugar, né? Vão pegar um cabide, tá vendo? E aí vamos escolher algumas roupas. Eu escolhi algumas roupas minhas, ó. Essa blusa minha aqui é que cor? Verde. Essa daqui, essa blusa minha é? Aqui, ó. Amarela. Essa blusa minha aqui é? Branca. Essa aqui é? Preta. Então, aí o papai e mamãe vai falar assim. Vou falar que o papai e mamãe tá falando comigo assim. Pega pra mim pra pendurar no cabide e pendura a blusa branca. Aí, ó. Blusa branca. Pendurei. Agora, pega pra mim a blusa amarela. Você vai lá e pendura. Amarela. Ou então pode pendurar assim também, ó. Pra poder guardar lá no guarda-roupa. Pra ficar arrumadinho, ó. 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 Amarela. Agora, pega pra mim a blusa verde. A blusa verde. Vamos colocar no cabide. Pega lá a blusa verde. Vamos colocar no cabide. A blusa verde. Agora, pega pra mim a blusa preta. Olha aqui a blusa preta. Vamos pendurar. Ó. Pendurou no cabide. A blusa preta. Ah. Agora, pega lá a blusa branca. Aqui a blusa branca. Vamos pendurar no cabide. E assim, vocês vão ajudando. Ó. Vai lá e pendura no cabide. E aí, assim, vocês vão ajudando. O papai e a mamãe arrumam lá o guarda-roupa. E brincando. Não é verdade? Então, ó. Pendurem as roupas todas no cabide. Ó. Vou pendurar aqui de novo, ó. A preta. A branca. A verde. E a amarela. Ó. Tá vendo? Olha como que ficou. Meu cabide com as roupas coloridas. A amarela. Verde. Branca. E preta. Tá vendo? E vamos pendurar lá no guarda-roupa. É igual aqui, ó. As minhas formas, ó. O meu retângulo é vermelho. O meu quadrado é azul. O triângulo é verde. E o círculo, amarelo. Né? Então, ó. A tia vai passar aí pra vocês um vídeo. Pra vocês dançarem e conhecerem as cores. Tudo muito colorido e lindo. Tá? Depois vocês me contam se o guarda-roupa ficou arrumadinho, hein? Mas ajuda aí o papai e a mamãe arrumar o guarda-roupa. Tá bom? Beijos. Eu sou o rosa. Eu sou o amarelo. Eu sou o verde. Eu sou o vermelho. Eu sou o carminho. Eu sou o roxo. Eu sou o azul. Eu sou o laranja. Eu sou o marrom. E tá? Vermelho. Amarelo. Verde. Rosa. Somos coloridos! Somos de todas as cores, cada cor é uma beleza. Pra cantar, pra cantar, pra dançar, pra cantar, pra dançar, em homenagem à natureza. Somos todos coloridos, pra pular e pra brincar. E subir, 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 pintar e colorir o ar Somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E descer, 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 escorregar e desmanchar É-oh, é-oh, coloridos É-oh, é-oh, coloridos É-oh, é-oh Se você gostou da gente, você pode ajudar Seja como um colorido com vontade de pintar Somos como gotinhas, gotinhas unidas Gotinhas amigas, gotinhas batuqueiras Nós gostamos de bagunça, vamos nessa brincadeira Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum É-oh, é-oh! Legenda Adriana Zanotto